Música Bateu a cabeça na quina da mesa? Não adianta xingar a mesa. Invista essa energia na solução do problema que causou. A raiva surge de estruturas que se localizam em uma parte primitiva do cérebro. Veja bem, primitiva. Em geral, crianças e adolescentes perdem o controle mais facilmente porque o lobo frontal, responsável pela tomada de decisão de atacar ou recuar, também chamado de cérebro novo, o que pode ser treinado e que escolhe se a gente vai argumentar, xingar ou bater, não está completamente desenvolvido até o fim da adolescência. Às vezes, demora até por volta dos 25 anos, já que essa região, o córtex pré-frontal, é uma das últimas áreas do cérebro que amadurece. E tem adulto que tem falhas no frontal, ou gosta de funcionar como se tivesse. É aquele adulto que diz assim, eu falo tudo o que penso, com todo, sou franco, transparente. Ninguém convive numa sociedade com alguém que fala tudo o que pensa a toda hora, porque isso não é espontaneidade ou autenticidade, é falta de educação mesmo. Então a dica é treinar o lobo frontal com jogos e brincadeiras como seu mestre mandou, estátua, são excelentes ferramentas para desenvolver o controle inibitório, que é a habilidade de controlar impulsos, frear nossa língua, mesmo quando estamos com raiva, agitados ou frustrados. As crianças dependem dessa habilidade para esperar a sua vez, parar de gritar ou bater no colega que tenha sem querer esbarrado nelas e ir para ignorar as distrações e focar na tarefa da escola. Treine seu cérebro! E aí E aí E aí E aí